Música Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Wodow Vão brotar na dita A novinha pega a vizinha Vão brotar na dita 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 A sua posição Agora é contigo A três veintes por hora Vem acabar comigo Vem acabar com o mu� Vem acabar com o mu 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 Vem caba-cumego Vem caba-cumego